Foi um acidente envolvendo duas motos na manhã de hoje na rua Morise de Miranda Gusmão. O estado de saúde das vítimas foi informado pela assessoria de comunicação do hospital de trauma que disse que uma mulher de 37 anos segue internada em estado grave. As outras três vítimas, duas tiveram alta e uma de 32 anos continua internada em estado estável. Vamos para um intervalo rapidinho, na volta a gente...